A Polícia Civil de Santos prendeu ontem o ex-apresentador de televisão Marcelo Carrião por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele é apontado como fornecedor de entorpecentes. Outras cinco pessoas também foram presas. Você está vendo aí nas imagens a polícia encontrando estufas de maconha durante a operação. Marcelo trabalhava há mais de 30 anos como jornalista e teve longas passagens pela Record TV e TV Manchete. Ele tem 51 anos e estava sem emprego fixo desde 2020. O jornalista nasceu em Osasco, interior de São Paulo, e começou a carreira como produtor da TV Mar, filial da Manchete no litoral, em 1993. Em 2016, ele se tornou um dos apresentadores do SBT Notícias, principal programa jornalístico da casa, nos finais de semana e feriados. Marcelo também exibia paixão pelo surf nas redes sociais. De acordo com as investigações, o jornalista é apontado como fornecedor de entorpecentes a duas mulheres, de 19 e 23 anos, que ofereciam um serviço de disque droga em Santos. A dupla havia sido presa em fevereiro.